Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui quem vos fala é Emerson de Ossan, editor do blog, fazendo um convite especial, especialíssimo. Hoje? Ah, hoje ainda não. Antes do nosso convite, ó, inscreva-se e acione o sino de notificações em Notificações Todas. A importância disso para poder participar e receber o convite especial de hoje. Se inscreve agora e já aciona o sino de notificações e deixa um like no vídeo. Sabe por quê? Porque hoje, às 19 horas, nós teremos a tão pedida e esperada consulta grátis de baralho cigano aqui no nosso canal. Isso mesmo! Bom, para quem entrou de paraquedas e vai querer assistir a nossa live hoje, às 19 horas, E vai entrar hoje, às 19 horas, através desse vídeo aqui, desse convite, como é que funciona a nossa consulta. É de grátis? É e não é. Bom, eu peço a inscrição e acionar o sino de notificações, porque eu só respondo para quem é inscrito e acionou o sino de notificações. Justo! Beleza? Beleza! Sim! Aí já começa, tu tem direito a uma pergunta, a uma questão só por pessoa. Aí não é justo, espera a próxima consulta. É muita gente? Não é justo eu ficar somente contigo, né? Existei mais um monte de gente mais antiga que já participa do nosso canal. Mas, existe uma consulta mais específica e especial. Isso mesmo! Bom, aqui embaixo, se tu olhares neste vídeo, tem um botão de um coraçãozinho escrito Valeu! Isso mesmo! Este botão é feito pelo YouTube para poderem ajudar-nos, né? Com valores é a nossa causa da Umbanda, para podermos divulgar nossa causa da Umbanda. Nos ajuda para a manutenção do nosso blog, do canal e das nossas entidades, dos nossos guias, né? Na produção de novos conteúdos. Quando aperta neste botão do Valeu e nos ajuda financeiramente com algum valor, vai ter um destaque especial no vídeo aqui. Aí sim! Essa pessoa que nos ajudou financeiramente, Superchat, ou também através do botão Valeu, tem dois sujeitos de nos ajudarem aqui durante a live. Superchat e o botão Valeu, tá bom? Vai ter um destaque aqui. E aí, queridos e queridos pequenos e pequenas gafanhotas, as pessoas que puderam nos ajudar financeiramente na nossa causa, terão uma resposta mais completa. Uma assistência mais completa, absorvendo mais entendimento, levarei mais tempo entendendo o que está acontecendo, entendendo e também tentando fazer com que a pessoa entenda. Porque muitas das pessoas que entram aqui não sabem nada de baralho cigano. E meu trabalho é simplificar. Então, essas pessoas vão ter a preferência, sim, em tempo cronológico no atendimento. Vou levar o tempo necessário que tiver para a abertura. Olha, inscritos, deixar um likezinho, ah, é três cartinhas aqui, uma questão e deu. Inscritos, que nos acionaram Valeu aqui, botão Valeu, nos ajudando na nossa causa, com algum valor, né? Ali tem vários valores, gente, não se preocupem, não é um milhão de reais. Para quem quiser mandar um milhão de reais, eu agradeço também, né? E o superchat também, essas pessoas vão ter prioridade e preferência na sua resposta na consulta do baralho cigano. E eu vou esmiuçar mais ainda. Ai, não é justo. Como que não é justo? Se eu já estou fazendo a consulta de graça? Quantos canais fazem uma consulta de baralho cigano, de cartas ciganas? Correto. Estou falando correto. Sem patifaria, sem mentira, sem invencionismo, sem nada. Aqui a coisa é séria. Todos são atendidos. O diferencial é que quem nos ajuda financeiro, através do botão Valeu, ali embaixo, né? E quem nos ajuda com ajuda financeira pelo superchat, tem preferência. Em tempo cronológico do atendimento, né? Em extensão e abertura mais, ou abrir mais cartas para nós entrarmos, adentrarmos um pouco mais na situação da pessoa, né? Porque ela nos ajudou. Até porque, caridade é uma via de mão dupla, beleza? É sim, claro que é. Então liguem lá para a Viu e para a Claro e dizem para eles que o nosso canal é de caridade, para eles não me cobrarem a internet. Viram como é complicado? Então, ainda mais que últimos vídeos nós perdemos engajamento do YouTube, hein? Na nossa última live de consulta de cartas ciganas, o YouTube tirou a monetização e o engajamento do nada. E não, nós não fizemos nada. Nada, nada, nada. É a galerinha mais antiga que já sabe. Printei, né? E botei na comunidade, ainda fiz um vídeo comentando, olha aqui, galera. Pô, eu fiz uma consulta grátis, atendendo todo mundo, ainda perco a monetização, que é, né? Que seria para ajudar, então nós agradecemos quem nos ajuda. E tem também o modo Pix. Isso mesmo, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui, ó. Entidades Ciganas da Umbanda, arroba gmail.com Isso mesmo, o nosso Pix, a nossa chave Pix é Entidades Ciganas da Umbanda, arroba gmail.com Vocês podem nos ajudar com qualquer valor. Um real, dez reais, cem reais, um milhão de reais, cinquenta reais. É o valor que vocês quiserem nos ajudar. Se vier via Pix, por favor, coloque o seu nome. Pode ser só o primeiro nome ali e coloca assim. Ajuda ao canal, ou ajuda ao blog, ou só o seu nome, beleza? Para que eu veja aqui e possa trazer aqui também no canal Uma abertura mais completa, tá bom? Durante a nossa live. Lembrando que hoje em dia não se faz mais assistência espiritual Correta e completa como nós fazemos aqui. Dúvida? Dá uma olhadinha nas outras lives de consulta grátis de Carta Cigana E vocês vão ver a complexidade do nosso trabalho. Aqui a gente não vê, nas baralhas de cigano, aqui no nosso canal, a gente não vê gravidez para uma senhora de 80 anos. Vou lembrar de novo dessa historinha na nossa live de hoje às 19 horas. Ó, lá perto, umas 6, 6 e meia, mais ou menos, eu libero o link. Aí vocês já definam o lembrete, já estão sabendo, 19 horas, tá bom? Nossa live, já estão sabendo. 6, 6 e meia eu libero o link, tá bom? Já para definir o lembrete, porque o YouTube não está lembrando Não lembra e não adianta. Vocês também têm que se esforçar para lembrar. E queridos e queridos pequenos e pequenas gafanhotas, A nossa live começa às 19 horas, tá bom? Não adianta chegar no finalzinho da nossa live Ai, cheguei só agora e eu quero ajudar. Eu quero que tu tenha que me ajudar. Não, nós fizemos uma live de consulta de cartas ciganas Que nós ficamos 3 horas. A criatura chegou já no finalzinho da oração Que a gente faz uma oração no final, né? E queria, porque queria ser atendido. E ou não, só na próxima live. Ok? Temos lives segunda, quarta e sexta de carta grátis. Eu só não fiz na sexta-feira agora Porque eu estava em trânsito, em viagem, em outra cidade E eu cheguei às 11h30 da noite Eu já não ia fazer live às 11h30 da noite Quando não tem live, nós temos vídeos gravados Combinadinho? Bom, e hoje, um especialzinho Tragam um copo com água Que nós vamos fluidificar Lembram que nós fazíamos a fluidificação do copo d'água? Então, vamos fluidificar para ajudar mais ainda energeticamente A nossa consulta de cartas ciganas Beleza? De novo, então, lembrando Para poder participar tem que estar inscrito Já se inscreve agora E acionado o sino de notificações Beleza? Tem direito a uma consulta só Quem nos ajuda financeiramente através do botão valeu E através do superchat Tem direito a mais perguntas E também a sua questão Ou a sua pergunta Vai ter a preferência no atendimento E o tempo vai ser mais extenso no atendimento E eu vou abrir mais cartas no atendimento E também tem a possibilidade de nos auxiliar Através do nosso Pix EntidadesCiganasDaUmbanda ArrobaGmail.com Com qualquer valor Lembrando que Este auxílio que vocês fazem Que é muito Agradecemos muito Muito, 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 muito Não é por ser Como já fomos taxados Eu já fui taxado Ser mercenário E vir pedir dinheiro Na internet Não Vocês viram Tem vídeos que são desmonetizados Ou seja Eu fico aqui 3 horas Fazendo uma consulta grátis Para vocês E por um motivo qualquer O YouTube vai lá E desmonetiza o vídeo E tira o enganjamento do vídeo Ou seja Este vídeo não vai para mais pessoas Né Então a possibilidade De nós fazermos a manutenção do blog Do canal Que é Internet A possibilidade de fazer manutenção Dos nossos guias Que é Vela O próprio baralho gigante Né Que tanto jogar Ele vai estragando Tem que comprar A necessidade E sim Tem pessoas Que gostam E querem nos ajudar Financeiramente Então por isso Que estão abertos Estes canais Para nos auxiliar Ninguém é obrigado Tá bom E ninguém é ameaçado A nos ajudar Financeiramente Tanto que eu faço Consultas Grátis E estendo mais A abertura E a consulta Para as pessoas Que nos ajudaram Financeiramente Num modo pessoal Meu 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 Modo Meu Eu Pessoal De Agradecer Se não gostou Até logo Vai naquele outro canal Lá Que a moça joga Carta cigana A senhora Diz que tem 80 anos de idade Lá no Anadate de nascimento A mulher abre O baralho cigano Diz que ela vai ficar Grávida com 80 anos Olha o tipo De consulta Que se está fazendo Aguardo vocês Às 19 horas Meu nome é Emerson de Ossan Eu sou o editor Do blog Do canal Entidades Ciganas A Umbanda E até mais tarde Eu sou o